Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com volume 19% menor no mesmo formato de cone circular reto com altura 10 cm. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em cm igual a... Opa! Então tem o seguinte, já tem um volume e vai ser reduzido 19% desse volume. Beleza? E com isso a gente vai ter um outro raio e eu quero encontrar esse raio. É isso aí. Cara, e falou volume, né? A gente já sabe, questãozinha. De geometria espacial, né? O volume do cone. Beleza? Só pra... Perdão. Só pra... Só pra ficar bonito, né? Colocar o pingo no i, a gente vai ler aqui rapidamente o início da questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 e 10, respectivamente. Como apresenta a figura. Beleza. Aí a gente sabe que tem um volume, né? E inicialmente a gente tem um volume e depois vai ser reduzido, né? Vai ficar 19% menor. Tranquilo? E ficando 19% menor, a gente precisa encontrar o valor desse raio. Beleza? Aqui, ó, é o diâmetro, né? É a medida aqui, ó, de ponta a ponta aqui, ó. E o diâmetro você sabe que te dá o raio, né? Por quê? O diâmetro, ele é duas vezes o raio. Ou seja, se você quer o raio, pega o diâmetro e divide pra dois. Então o raio, né? Daqui até aqui, né? Da metade até a ponta. É 4. Beleza? Então esse é o valor de raio. Eu vou chamar de Rzão porque ele é o maior raio, né? Inicialmente a gente tem um volume maior, né? Que depois vai ser reduzido. Então por isso o raio é Rzão, beleza? Que é igual a 4. Tranquilo? O volume desse cone, inicialmente quando o raio era 4, qual que é? Professor, eu já sei. Vamos lá. Pelo método 50, só vou voltar aqui pra fechar tudo e ficar bonitinho. Método 50 a gente viu que é uma questão de volume, né? De geometria espacial que vai te pedir o volume do cone. Não é isso, né? Geometria espacial. Pela técnica R, cara, não tem jeito. Você tem que saber a fórmula. A fórmula do volume. Beleza? Professor, eu já sei. A fórmula do volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Só que tem um porém. Cara, fez biquinho, divide pra 3. Fez biquinho, divide pra 3. Professor, não fez biquinho, não divide pra 3. Aí a fórmula vai ser a área da base vezes a altura. Mas fez biquinho, muito importante, você não pode esquecer. Divide pra 3. Beleza? Então, quando ele tem biquinho, eu vou dividir pra 3. Show de bola. Aí é o seguinte, cara. Preste muita atenção. Qual é o bizu aqui? O bizu é o seguinte. Ó. O volume inicial, quem é? O volume inicial, vou deixar a visão mesmo. É esse carinha aqui, ó. O volume inicial é a área da base. Professor, a área da base, me ajuda aí. A base, eu tô vendo que é um círculo. É isso aí. Então, a área do círculo, eu lembro lá, que é πr². Eu vou deixar o rzão ali pra você não se confundir, tá? A gente tá pensando agora no volume inicial, que é um volume maior. Por isso, eu vou chamar de rzão. πr². Beleza? Eu sei que o r é 4. Logo, o volume vai ser o quê? 4². Então, fica π... Eu já repeti o r ali. π, como o r é 4, multiplicado por 4². 4² é 16. Então, 16π. Tranquilo? Essa é a área da base. Então, essa é a área da base. 16π. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui, com calma. 16π é a área da base. Multiplicado pela minha altura. A altura tá aqui, é 10. E eu ainda vou dividir por 3. Porque faz biquinho. Beleza? Então, tá aí. Esse é o volume inicial, tá? Eu não vou nem ficar fazendo conta ainda. Eu vou nem ficar fazendo conta, que eu vou perder tempo. Por quê? Por quê? Olha só, vem aqui contigo. Né? Esse tipo de chocolate, né? Com volume, vai ter uma redução de 19%. Ou seja, se vai reduzir 19%, em relação a esse volume inicial, a gente vai ter o quê? Inicialmente, tem 100%. Se você subtrair 19%, fazer uma redução, você vai ter quantos por cento em relação a esse volume inicial? Professor, muito simples. 81% de V, né? Beleza? Então, tá aí. Se eu reduzir 19%, eu estou pensando em 81% desse volume inicial. Tranquilo? Então, 81% é muito simples, né? Você, quando você tem 81%, é o mesmo que você ter 81 sobre 100, né? Quando você tira a porcentagem, você divide para 100. Beleza? Beleza, professor. Mas isso de quem? Em relação a quem? É o volume inicial, né? E a gente até brinca nas aulinhas. D, V, né? D da dor multiplicou. Então, você multiplica por esse volume inicial. E esse volume inicial é quem? É esse cara aqui, ó. Cara, deixa eu até pegar outra caneta. Calma aí. Deixa eu colocar aqui um tchan aqui, ó. Ó. O volume inicial é esse cara aí, ó. Então, ó, 16π vezes 10 sobre 3. Olha que bonito, né? Isso vai ter que ser igual, né? O novo volume, né? O novo volume, né? Que vai ter aquele novo raio. Que eu vou chamar de Rzinho agora. Aqui, deixa eu até anotar aqui, ó. Ele fala para a gente, né? Que vai ter um raio, né? Da base. E esse raio aqui, cara, eu batizei ele carinhosamente de Rzinho. A gente precisa encontrar esse novo raio aí, né? O Rzinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, beleza? Então, professor, pela formulazinha do volume, a área da base é πr². Agora é Rzinho, né? Agora é Rzinho. Então, a área da base é πr². Que multiplica pela altura. A altura quem é? A altura é a mesma. A altura é a mesma. O volume que foi reduzido. Tranquilo? Dividido para 3 também. Fez biquinho, divide para 3, né? Ainda continua tendo bico. Então, você ainda vai continuar dividindo para 3. Beleza? Agora, porque eu fiz assim? Olha que bonito. Olha que bonito. Você não vai acreditar. Por quê? Está multiplicando. Tudo está multiplicando. Olha que lindo. Se tem aqui nos dois lados, você pode cortar. Tá bom? Então, passa o facão. Passa o facão. Passei o facão no 10 e no 3. E no π também. π de um lado e π do outro. Vai embora. Ah, meu Deus. Por que isso? Porque se você fosse passar esse π, por exemplo, aqui para o outro lado, ele ia dividindo. Você ia ter π dividido para π, né? Passa o facão, filho. Beleza? Fechou. Então, quem é o Rzinho ao quadrado? Então, só sobrou isso aqui. Rzinho ao quadrado é igual a esse carinha aqui. Só sobrou isso aí. Então, vamos lá. Rzinho ao quadrado é igual a quem? É igual a 81 que multiplica com 16. E isso tudo dividido para 100. Olha que bonito. Eu vou passar aqui. Vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada, aqui a gente vai aplicar as propriedades. Você está em dia com matemática básica. Beleza? Eu já vou colocando aqui no esquema, porque você já sabe. Se eu coloco uma raiz grandona ali, eu posso fragmentar. Posso colocar a raiz de 81 e raiz de 100. Eu fragmentei essa raiz. Posso? Posso. A propriedade me permite. E como aqui também ainda está multiplicando, você sabe que na multiplicação você também pode fragmentar. Então, você vai ficar aí com raiz de 16. Tranquilo? Beleza? Isso é igual a quem? Professor, eu já sei. Raiz de 81 é 9. É 9 ao quadrado. É 81. Então, você vai ficar com 9. Que multiplica quem? Raiz de 16. Raiz de 16 eu já sei, professor. É 4. Porque 4 ao quadrado é 16. Dividido por quem? Professor, raiz de 100 eu já sei. Porque 10 ao quadrado é 100. Acabou. Então, esse é o Rzinho. O Rzinho quem é, filho? 10 que multiplica com 4. Que é 36. Dividido para 10. Dividir por 10 é voltar uma casa para trás da vírgula. Então, fica 3,6. Tranquilo? Então, esse é o nosso Rzinho. Beleza? A questãozinha aí é muito boa de volume. E o seu gabarito é a letra C. Beleza? E para você que quer continuar aprendendo, métodos iguais é esse. A gente está aqui com o intensivão do Enem 2023. É isso aí. Para você que quer continuar aprendendo. Beleza? A gente ainda vai continuar. Tem mais questõezinhas nessa aula. Tá bom? Mas, eu vou separar esse momento aqui para você que quer continuar aprendendo. Quer aprender mais métodos iguais a esse. No intensivão, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Tá? Módulo de proporções, funções, equações e inequações. Estatística. Progresso aritmética e progresso geométrica. Princípios de contagem. Ou análise combinatória. Módulo de probabilidade. De geometria. Tabelas e gráficos. Matemática financeira. E você ainda tem o suporte, cara. Suporte tirar dúvidas ao aluno. Fiquei com alguma dúvida na aula, cara. Fiquei com alguma dúvida em questão. Então, cara, você não está sozinho. Aí você pode falar com a gente pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno, beleza? Professor, eu estou interessado. Eu quero o intensivão, né? 2003. Beleza? Eu quero o intensivão. O cara está muito barato. Tá bom? O intensivão, se você fosse somar todos os valores que estão aqui. Todos os valores que estão aí. Você ia chegar aqui. 1706. Tá bom? Mas não se preocupe. Porque hoje a gente está com uma promoção. Tá? Então, é isso aí. Não vai sair por 1706 reais. Vai sair 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. Professor, muito barato. É isso aí. Muito barato, cara. Isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana. Isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana. Não é verdade? Eu sei que você gasta mais no final de semana. Então, cara, invista em você. Você não vai se arrepender. Professor, eu quero pagar a vista. Não quero parcelar. Posso? Opa, volta aqui. Posso? Pode pagar a vista. A vista vai sair. A vista vai sair. 199,90. Então, eu quero pagar a vista. Você vai pagar 199,90. Você vai ter mais desconto ainda. Beleza? Valor muito barato, cara. Invista em você. Educação, cara. Investir na educação. Você nunca vai se arrepender. Pode ter certeza disso. Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender.